Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Sem a luz pela trás já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão e se tem bem na mão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz de soltar a sua voz Que no ar como um prazo de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor muda o que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento em volta a gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho dos que ainda vem A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você for capaz de soltar a sua voz Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor O mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Teira 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 feliz Obrigado.